Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Felps aqui, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. A missão de hoje vai ser automatizar a minha garagem, desde o portão até a iluminação, nós vamos colocar umas câmeras também, então vai ser um projeto bem legal. E por fim, a gente também vai fazer algumas automações, algumas rotinas na Alexa, pra, por exemplo, eu conseguir fazer com que as luzes acendam automaticamente quando o portão abrir, ou então a gente também vai conseguir ver a imagem da câmera na TV, então me acompanhe aqui. Galera, então eu vou começar substituindo aquele interruptor que controla aquelas três lâmpadas ali do teto, por esse Sonoff TX branco com três teclas. É, pra esse projeto aqui eu vou estar usando bastante os produtos da Sonoff. Mas como vocês podem ver, esse aqui é um interruptor 4x4, e achar interruptores inteligentes 4x4 é bem mais difícil. Por isso que eu vou usar um adaptador. Esse daqui é um adaptador da marca AdaptaFrame, e olha só que legal. Ele basicamente te possibilita instalar interruptor 4x2 numa caixa de passagem 4x4, então é bem legal. Vamos começar. Desligar a energia primeiro. Eu comecei desparafusando o interruptor 4x4 antigo, desconectando os fios, pra instalar o plate do adaptador, que é onde eu vou colocar o novo interruptor Sonoff TX. E aí eu coloquei os cabos e parafusei ele ali na parede. Ficou com acabamento muito bom, né cara? Olha só, combinou bastante. Da hora. Alexa, ligar a luz da garagem. Show. Galera, a minha intenção agora é instalar essa camerazinha aqui da Stek, que tem um design bem interessante. Ela é uma câmera designada pra áreas externas. Olha só. Deixa eu tirar ela aqui da caixa. Ela tem esse design aqui bem interessante pra você colocar aqui na área externa, né? Ela não é a prova d'água, não é pra ficar na chuva, mas ela tem uma certa resistência a respingos, por exemplo. E aí eu vou colocar ela aqui pra poder ter visão da minha garagem. Bora lá? Então, eu pedi pro eletricista colocar esse ponto de energia aqui no teto pra facilitar a instalação, né? É daqui que eu vou puxar a tomada pra eu colocar a câmera localizada mais ou menos aqui, assim, ó. Vamos lá? Eu parafusei a câmera ali na parede, no lugar que me dá uma boa visibilidade, próximo ao ponto de tomada que eu pedi pro eletricista colocar aqui pra mim. E aí foi só ligar a fonte da câmera e esconder tudo ali pra dentro pra ficar bem organizado. Galera, então câmera instalada. E aí agora a gente já consegue ter a visão da câmera aqui, ó. Na tela da TV pela Alexa, né? E no Fire TV Stick. Bem bacana. O duro aqui tem um delayzinho aí de 10 segundos, mais ou menos. Vocês vão me vendo ali, ó. Olha lá. Galera, agora de cabelo cortado. Antes de continuar com as automações, eu vou dar uma dica pra vocês de vestuário. A Insider é a marca das blusas pretas que eu uso no dia a dia. E agora eles estão com um novo lançamento. O Future Shorts. Eu, pessoalmente, tava ansioso por um shorts da Insider, porque eu já uso as blusas, máscaras, cuecas deles. Agora também os shorts. Eu gostei muito de como ele vestiu. Tem um corte bem moderno e é muito prático de se usar no dia a dia. Como todas as peças da Insider, o shorts também conta com um tecido super tecnológico e durável. Ele é bem flexível pra não atrapalhar a sua mobilidade e é feito com fibras hidrorrepelentes. Ou seja, ele repele a água. Então, se você pegar uma chuva ou então derrubar um copo d'água, o seu shorts vai se manter seco. E galera, como sempre, pra você experimentar isso tudo por você mesmo, usa o meu cupom FELPS12 pra ter um desconto exclusivo em toda a Insider Store. Agora vamos continuar aqui com o projeto de automação da garagem. Galera, agora pra automatizar o portão aqui da garagem, pra eu conseguir abrir ele pro aplicativo ou pela Alexa. Eu vou usar esse carinha aqui, ó. Ele é um Sonoff Pulso, que eu já mostrei aqui no canal. Eu tenho um vídeo mostrando como instalar. E ele vai na placa do motor do portão ali. Vamos lá instalar ele? Ah, e além disso eu também vou colocar esses sensores de contato aqui da Sonoff também, que são Zigbee. Então, eles necessitam de um hub pra funcionar, que eu já vou colocar ali também. Bom, se você quer saber como instalar essa plaquinha aqui no motor do portão, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui no card pra vocês conferirem. Mas basicamente, ela vai conectada nos bornes de botoeira da placa do portão, pra ele poder ser acionado remotamente por aplicativo ou pela Alexa. Esses sensores não são a prova d'água, mas o que eu vou tentar fazer depois é passar um pouquinho de cola quente aqui nas frestinhas pra ver se veda ele contra a água, né? Mas vamos instalar agora ali no portão. E aí, um eu instalei no portão da garagem e o outro no portão pequeno. Esse daqui é o hub Zigbee da Sonoff. E eu vou aproveitar pra instalar ele aqui dentro do gabinete de servidor da casa. Vamos lá? Galera, então por fim a gente precisa de uma Alexa aqui na garagem, né? Tanto pra dar comandos, pra ouvir música. Então, por isso, eu vou instalar essa Echo 4 aqui no teto. Eu tinha comprado um suporte bem bonitinho pra poder colocar ela ali em cima, né? Mas não chegou a tempo desse vídeo, por isso eu vou usar um parafuso mesmo. Já que a Echo 4 tem esse suporte aqui, né? Que você pode colocar ela num tripé, por exemplo. E eu vou parafusar ela no teto. Eu comecei fazendo um furo, que é onde eu vou passar o parafuso pra poder parafusar a Alexa ali embaixo, né? E também fiz a conexão do cabo de energia. Alexa, pare! Galera, eu acho que agora eu passei dos limites. Gente, tem uma bola no meu teto. Eu não sei se eu passei dos limites, mas pelo menos a galera lá do Instagram, nos stories, eu acho que gostou quando eu postei lá pra eles. Mas a Echo 4 tem uma qualidade de som muito boa pra poder ouvir música aqui nos próximos churrascos aqui em casa, né? Então vai ser bem da hora. Eu só acho que depois eu vou comprar uma Echo 4 branca pra combinar mais aqui, ficar mais camuflado no teto, né? Galera, então vamos lá. Todos os dispositivos já foram instalados. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas rotinas aqui na Alexa que eu fiz, beleza? Bom, então nós temos essas duas rotinas aqui, que são basicamente rotinas de aviso. Que se o portão for aberto, a Alexa vai avisar. Portão aberto. Essa outra rotina aqui também é feita com o sensor do portão. Pra se na madrugada, eu coloquei aqui, ó. Se é de meia-noite às 5 horas da manhã, o portão for aberto, a Alexa vai tocar uma sirene, cara. Essa outra rotina que eu criei foi utilizando a função de localização da Alexa pra quando eu chegar aqui à noite de carro, ela já ligar as luzes da garagem pra mim. Eu decidi utilizar a função de localização, ao invés dos sensores do portão, porque acaba que quando você tá saindo de carro também, né, você tem que abrir o portão pra poder sair. Então aí as luzes vão ficar acesas, né? Então o que não funciona muito bem, né? De localização é melhor. E as duas últimas rotinas que eu criei foi usando a função de sensor de temperatura da Echo 4 que eu tenho ali no teto. Basicamente, quando ela perceber uma temperatura ali de 35 graus, ela vai avisar que tá fazendo essa temperatura. E a outra é pra quando a temperatura cair de 18 graus. Aí ela vai avisar também. Está fazendo 35 graus. Ah, vale lembrar que a câmera que eu coloquei aqui embaixo também é muito útil pra quando eu tiver lá em cima, no meu escritório, eu poder pedir pra Echo Show 8 mostrar a câmera aqui embaixo. E na tela da Echo Show, não tem delay nenhum. Diferente do Fire TV Stick que eu mostrei aqui pra vocês, que tem um delay de 10 segundos bem chato. Mas funciona muito bem. E galera, além disso, aqui no aplicativo da iWe Link, eu criei uma cena pra quando eu apertar e segurar esse botão aqui, o portão abre, né? E eu deixo ele aqui de fácil acesso e eu precisar abrir o portão. É só bater a mão aqui e segurar que o portão vai abrir. Galera, então esse foi o vídeo de automação aqui da minha garagem. Espero que vocês tenham gostado. E eu também quero algumas dicas de rotinas e automações que dá pra fazer aqui também, beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa um like aí embaixo que ajuda demais na divulgação. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E a gente se vê na próxima. Até mais! E aí